O 3º Batalhão de Polícia do Exército concluiu o módulo básico do curso de Segurança e Proteção de Autoridades. Receberam o diploma 11 agentes de segurança do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. O curso é um curso excelente. Os profissionais que ministraram o curso são os profissionais de primeira linha e acrescentam muito na formação dos nossos agentes de segurança, nessa atividade tão importante que é a proteção de autoridades. A gente ficou muito surpreso e reconhecendo ali todo o profissionalismo dos profissionais que ministraram os cursos para nós. E fazer um curso no 3º BPE, a gente sabe que vocês são a referência no assunto, para nós, além de uma honra, é uma oportunidade única. Uma ação entre as instituições é muito positiva, porque no nosso país nós temos que nos unir. Todas as instituições têm o mesmo objetivo, em que o país cresça, o país se desenvolva e o país tenha segurança. E vejo que o curso que foi feito pelos nossos agentes de segurança do TRT-4, extremamente positivo, extremamente importante, na defesa das nossas vidas. Porque, na verdade, a gente depende deles para encarar grandes desafios. Comando Militar do Sul, Elite do Combate Convencional. Exército Brasileiro. O seu exército nunca para.